Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu estava pensando aqui sobre a indicação do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E aí eu fiz algumas reflexões, uma delas, como ele parece com aqueles personagens de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial provenientes de um determinado país nórdico que causou uma grande confusão ao longo da segunda metade, da primeira metade do século XX em diante e ao longo de todo o século XX. A segunda questão, em 2020, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, proibiu o então presidente Jair Bolsonaro de indicar o delegado-geral da Polícia Federal, o senhor Ramagem, alegando que o indicado teria relações familiares com o então presidente e com os seus filhos. E agora o Zanin, que é advogado do Lula, que é uma figura extremamente vassala ao boquirroto de Garanhuns, ou seja, é uma indicação personalizada, pessoalíssima, personalíssima. Não tem nada. Quer dizer, o Lula pode tudo nesse país. Tudo que se possa imaginar, esse camarada está podendo aqui no Brasil. O que deve nos levar a muitas reflexões sobre o que está em andamento no país. Ele pode tudo, pode muito, inclusive roubar absurdamente, como disse o Ciro Gomes. Num recente evento para empresários, o Ciro Gomes foi contundente. Ele disse o seguinte, Está todo mundo roubando no governo Lula. Roubando escancaradamente. Mensalão, petrolão, tudo está sendo feito da mesma forma como sempre ocorreu em governos anteriores do PT. É importante lembrar que o Ciro Gomes, dentro dos membros da esquerda, é um dos poucos que não foi citado em nenhum desses esquemas. Mas, embora ele fosse membro do governo Lula, naquele primeiro momento, lá no primeiro mandato, ele foi ministro da integração nacional. Depois foi deputado federal, o mais voltado do país, em 2006. E, nessa condição, atuou na bancada do governo. E, mesmo assim, não há informes de que ele tenha se envolvido nesses atos de corrupção. Então, ele tem autoridade moral, inclusive, para falar, porque ele foi uma pessoa que votou no Lula. Apoiou a reeleição do Lula, em 2006. Apoiou a primeira eleição, em 2002, porque ele foi candidato derrotado pelo PTB. Ficou em terceiro lugar. No segundo turno, ele votou no Lula. Em 2006, já na condição de ex-ministro, votou no Lula. Em 2018, ele fez aquela basófia, mas terminou votando no PT no segundo turno, depois de derrotado em primeiro turno. Agora, em 2022, a mesma coisa. Fez toda uma confusão, etc e tal, mas terminou votando no Lula. E essa é a realidade do Ciro Gomes. Mas ele disse aí, olha, a corrupção domina a questão das emendas parlamentares, as chamadas emendas de relator. E, lamentavelmente, persistem, apesar de todos os mecanismos de fiscalização e de controle. E do fato de que hoje a população está alerta, está vigilante a partir das redes sociais. Talvez essa tentativa de censurar as redes sociais, de proibir youtubers e influenciadores de pensamento digitais, essas pessoas de se manifestarem seja uma forma de tentar impedir que a fiscalização aconteça nesse país, de acordo aí com a fala do Ciro Gomes. Mas ele disse, e disse bem dito, disse inclusive o local onde se processa o maior nicho de escândalos na atualidade, que, segundo ele, seria a Codevasf. Como se trata de uma figura pública, como se trata de um elemento que disputou a eleição presidencial, seria por demais interessante que houvesse da parte do Ministério Público a instauração de um procedimento para investigar essas denúncias, para apurar essas denúncias. Uma notícia crime, quem sabe? Bom, está feita aí a sugestão. Eu queria citar aqui também, nesse vídeo, a questão do Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral se prepara para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que foi presidente derrotando o PT e que, durante o seu mandato, foi bastante perseguido por autoridades de todos os segmentos, desde a política radical do PT e da esquerda, há uma questão aí do Supremo Tribunal Federal, que é denunciada por ele próprio em várias falas, em várias manifestações públicas. Inclusive, esse processo que impede a sua cassação e que vai ser votado na quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, tem como base exatamente declarações do presidente em que ele questiona a legitimidade das urnas eletrônicas numa reunião com embaixadores do Palácio do Planalto. A ação foi movida pelo PDT de Ciro Gomes e ali ele coloca que, para os embaixadores que convidou de várias nações do mundo, que as urnas seriam inconfiáveis e que realmente não dava para você fazer uma eleição com as urnas eletrônicas. Ele defendia a questão do voto impresso, o então presidente Jair Bolsonaro. E aí eu faço aqui uma reflexão. Sempre pontuando que isso aqui tem base histórica, tá, pessoal? Eu não sou jurista, eu sou jornalista e pesquisador. No ano de 1982, na condição de candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, o senhor Leonel de Moura Brizola, do PDT, o mesmo partido do senhor Ciro Gomes, o mesmo partido que agora apresenta denúncia contra Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi reclamar da legitimidade das urnas eletrônicas, foi questionar a legitimidade do processo eleitoral numa reunião com embaixadores no Palácio do Planalto. Em 1982, o Leonel de Moura Brizola denunciou o sistema eleitoral lá do Rio de Janeiro, Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral, portanto, com o Proconsult, que era uma empresa que foi contratada pela Justiça Eleitoral para fazer o trabalho de apuração, de contabilizar e apurar os votos dos candidatos das eleições do Rio de Janeiro. Foram apurados os votos para deputado estadual federal, aquela foi uma eleição geral, teve voto também para vereador, e quando chega no voto de governador, foi identificado através de uma apuração paralela, montada pelo Jornal do Brasil, que era chefiado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, já falecido, jornalista de esquerda, como a grande maioria da imprensa no Brasil. Então, aí, o jornal identificou que estava havendo uma incongruência. Ele estava fazendo a apuração, lá na boca da urna, fazendo a apuração de acordo com os boletins de urna que eram liberados pelo sistema e publicando. Enquanto isso, o Proconsult estava dando uma maioria avassaladora para o candidato do governo, que era o Leonel, aliás, o Moreira Franco, Leonel Brizola versus Moreira Franco, Moreira Franco aqui do estado do Piauí. Então, o Moreira Franco, ele estava bem atrás, mas, de acordo com o Proconsult, ele estava na frente. O que é que eles faziam? Eles invertiam a contagem de votos de interior para a capital. Nos grandes centros urbanos, o Brizola liderava, enquanto que no interior, nos chamados Grotões, quem liderava era o Moreira Franco, que era o candidato dos militares ao governo do Rio de Janeiro, e os militares não queriam, de jeito nenhum, que o Brizola se elegesse. Então, o Brizola só achou como alternativa convocar a imprensa, inclusive jornalistas de países estrangeiros, convocar autoridades, embaixadores estrangeiros, denunciar publicamente que estava havendo uma gatunagem no sistema eleitoral, da justiça eleitoral, no Rio de Janeiro, com o objetivo de dar a vitória para o seu adversário. Feita a denúncia, os denunciados, eles recuaram, as autoridades públicas, Ministério Público e magistrados em associações se manifestaram, eleitores, através de organizações, não de gongs, como hoje, mas de ONGs, organizações não governamentais, voltadas para a legitimidade do pleito. E a questão foi resolvida através da denúncia. Quer dizer, o Brizola denunciou. Podia. O Bolsonaro denunciou. Não pode. E olha, não tenha dúvidas sobre a possível caçação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, caçar direito político é uma aberração, desde que a pessoa tenha contribuído para tal. A Dilma, quando foi impedida pelo Congresso Nacional, teve lá um dispositivo colocado no decreto do impeachment pelo ministro Ricardo Lewandowski, preservando os direitos políticos da Dilma. Hoje, presidente dos BRICS, eu tenho até um vídeo para fazer sobre ela, sobre o seu passado na guerrilha aqui do Brasil. Então, pessoal, essa é a questão aí que a gente tem discutido, né? Quer dizer, dois pesos, duas medidas. Uns podem, outros não. Principalmente o Bolsonaro, não. E eu finalizo aqui, depois vou providenciar o material mais completo. O deputado estadual do Piauí, do PT do Piauí, que ele nem é deputado, ele é suplente de deputado, mas é colocado lá pelo PT, sempre tem essas regalias para esse pessoal. Aliás, eu nem sei se ele está no PT, porque ele muda de partido, né? Ele era do PT, mas parece que na eleição de 2022 teve um arranjo e alguns deles mudaram de partido com vista a tentar obter um benefício aí da questão proporcional. Ele é filho do ex-deputado Biracir Carvalho, que é o Ziza Carvalho, um cara polêmico. É um cara inteligente, mas é polêmico, petista doente, apaixonado pelo Lula, apaixonado pelo... Apaixonado. Quando você vê a coisa apaixonado, já sabe que fugiu completamente a razão. Ele apresentou a proposta de um título de cidadania do Piauí para o ministro Alexandre de Moraes. E eu pergunto aos nobres espectadores, se você for do Piauí, responda aqui nos comentários, no espaço de comentários, qual foi o serviço prestado pelo senhor Alexandre de Moraes ao Brasil e ao Piauí. Segundo o Ziza de Carvalho, ele prestou um grande serviço ao país, um grande serviço ao Piauí, através da restituição do sistema legal que estava sendo violado, segundo ele, durante o governo Bolsonaro. Que país é esse, hein? É o país dos ponteiros contrários, minha gente. Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. A todos, um grande abraço, nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal Tônio Rodrigues, Além da Notícia.